Afinal, quais são as falácias mais utilizadas pelo movimento Redpill? Enfim, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e estou aqui mais uma vez para falar do movimento Redpill, um movimento novo, digamos assim, que normalmente se utiliza de alguns argumentos que não tem, digamos, tanta profundidade filosófica. E aí a gente prepara esse vídeo aqui como uma resposta a algumas pessoas que usam de argumentos sem muita construção filosófica, sem muita agudeza lógica elaborada. Para quem não se ligou no debate ainda a todo o movimento dos Redpillados, movimento novo, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso, se você ainda não viu, você pode ir lá, está aqui o link. E esse vídeo já gerou muito rebuliço, gera até hoje muito rebuliço aqui no canal. E várias vezes, tem vários comentários assim, bastante ofensivos aqui no canal, quanto a esse vídeo, né, dizendo que eu falei bobagem, enfim. E para acabar de uma vez por todas, ou não, eu resumi os principais pontos de crítica, e vou aqui fazer uma resposta aos haters, uma resposta aos Redpillados, sobretudo com dois pontos, que são as principais falácias que se utilizam, que normalmente adeptos a esse movimento utilizam, que são normalmente em duas estruturas, que é a falácia da força física, que eu utilizei no vídeo, como algo que é da mulher, que o homem, como se fosse o homem, como se a força física não fosse socialmente construída, e como se também houvesse aqui uma segunda falácia, uma natureza humana. Então o que a gente vai responder aqui? Força física é realmente algo socialmente construído? Sim ou não? Segundo ponto, existe algo como uma natureza humana? Sim ou não? Então vamos para lá? Então para início de conversa, vamos aqui dar uma passagem, uma passada, uma ligeira passada, nas, digamos, aliás, agora não, vamos logo passar aqui para os comentários, para os comentários. Então vamos lá. Vocês podem ver aqui que são vários comentários críticos que a gente vai ver no vídeo. Mas deixa eu explicar antes de ler os comentários, do que que se trata. Muitos redpillados ficaram irritados com o meu comentário, dizendo que a força física, força física é um conceito socialmente construído. Para utilizar isso, eu utilizo aqui, faço referência ao Wittgenstein, um maior filósofo da linguagem, da linguagem contemporânea, que diz o seguinte, todo conceito, todo e qualquer conceito, ele é construído socialmente, construído por meio de jogos de linguagem. Eu me refiro a todo e qualquer conceito utilizado num jogo de linguagem. Todo e qualquer conceito, ele é construído socialmente. O conceito, o conceito de força, seja ele força física, seja ele de força motriz, seja ele de força psicológica, seja ele de qualquer conceito que você tenha, por exemplo, de força motriz, força pokémon, força psicológica, força física, enfim, ele é um conceito pertencente a um jogo de linguagem, e esses jogos de linguagem são estruturados em uma sociedade. Quem diz isso não sou eu, é o Wittgenstein, numa esteira de pensamento contemporânea, chamada filosofia analítica. Todo o esférico que você quer dizer, resumindo aqui, bastante, de forma bastante didática e resumida, é o seguinte, no nosso conceito de forma, nós chamamos de força física certos atributos. Por exemplo, nós chamamos força física empurrar uma mesa, chamamos força física, muitas vezes, agredir o outro, por que não? Quando a gente consegue bater no outro, ou alguém que consegue levantar peso, tudo isso está no nosso escopo, na língua portuguesa, por exemplo, de o que a gente chama força física, que é muito próximo a algumas outras línguas, como o inglês, que, por exemplo, se traduz aqui como physical power, por exemplo. Então, é muito próximo. Então, a gente tem um conjunto de ações, de atos, que a gente envolve no conceito de força física. O que eu quero dizer, então? Que esse conceito de força física, ele é construído socialmente. Não há nada na biologia que você vá lá e circunscreva. Olha, isso é força física. Essa circuncisão de conceito, ela é feita socialmente na linguagem. Não existe Deus na linguagem ou a ciência que fala, isso daqui, retilineamente, retilineamente, é o que a gente chama de força física. A lógica não faz isso. A lógica não determina o que é força física. O que determina o que é força física, olha que tem isso aqui, vou até pegar um outro autor, o maior lógico do século XX, Bertrand Russell, diz isso, não é a lógica, essa intuição sobre o que é força física, vem da nossa linguagem, da nossa linguagem ordinária. Então, quando a gente diz o que é força física, isso vem da nossa forma de vida. Então, a nossa sociedade dá valor para várias coisas, várias coisas, como sendo forças físicas. O que eu quero dizer é o seguinte, é claro que quando o movimento Redpill fala que os homens são mais fortes, têm mais força física do que as mulheres, isso me parece evidente, os homens têm mais força física do que as mulheres. Ok, mas isso é uma construção social no seguinte sentido, o nosso conceito de força vê assim, vê assim, nós entendemos o conceito de força, entendido socialmente, como empurrar peso, como ser mais forte, ter um bíceps maior, ser mais veloz, entendemos essas coisas como sinônimo de força. Talvez, por exemplo, em uma outra cultura, em uma cultura indígena, em povos originários, em sistemas tribais, em uma outra cultura, usando um sistema antropológico, em estudo antropológico, em uma outra cultura, o entendimento do que seja força poderia ser outro. Então, calma, meu amigo Redpillado, o que eu estou aqui querendo dizer é que a nossa sociedade enxerga o conceito de força, força, de uma forma específica. Ponto. Ponto. Não é a biologia que diz isso. É a nossa sociedade. Vamos, então, agora sim, dar uma olhada nos comentários raivosos das pessoas Redpill. Diz o Flávio Jaime, mas como pode isso, um cara que se diz doutor, falar tanta M? Com certeza é mais um doutor de papel, e com toda certeza, certamente, evidentemente, mostra Redpill, falou de força física, aí vem um doutor de papel, sem argumento, contar a história da força feminina com respeito à dor, para desqualificar o argumento. Mulher aguentar mais dor não significa que tem mais força, mas mais resistência. O conceito de resistência, meu amigo, também é um conceito socialmente construído. A resistência, como aguentar mais dor, é o que a gente entende. Em uma outra sociedade, o conceito de resistência pode ser outro. Todos os conceitos são socialmente construídos, e a gente poderia entendê-los de uma outra forma. O que eu estou aqui dizendo é, esses conceitos são socialmente construídos e podem ser modificados. O próprio conceito de resistência, por exemplo, há pouco tempo atrás, teve um uso político. Seremos resistência. Todo mundo aqui ouviu esse papo na política aos três, quatro, cinco anos atrás. O conceito de resistência significou um ato político. Tem aqui outro aqui me acusando. No início do vídeo, eu achei que você era burro, agora tenho certeza. Vai no Aurélio e busca o conceito de força. Como se um dicionário fosse suficiente, um argumento forte suficiente para dizer o que é força. Então, assim, quando vocês tiverem uma dúvida, então vocês consultem o dicionário para saber o que é força ou não, ou qualquer conceito filosófico. Não é filosofia, é biologia. Então, meu amigo, você tem que decidir. Ou o conceito é biológico ou ele é do dicionário. O homem tem de 15 a 20 vezes mais testosterona. Ok, meu amigo, ter mais testosterona é científico, mas isso ser considerado força, volta a falar, isso é um atributo socialmente construído. E vai lá, ter força é socialmente construído? Meu Deus do céu, em que mundo você vive, meu amigo? Eu, particularmente, vivo no mundo da filosofia contemporânea. E aí, o Leandro Schirman continua, não existe natureza humana? Jesus, Maria e José, erro filosófico, onde está o erro quando você diz que é da natureza humana da mulher gerar filhos? Acorda para a vida. Aqui, um outro problema. Não existe natureza filosófica e o que não existe natureza humana e quem diz isso não é o Wittgenstein. É o Sartre, por exemplo, é o próprio Heidegger. A filosofia contemporânea, ela abriu mão há muito tempo do conceito de natureza humana. O ser humano, seja homem ou mulher, a gente não usa na filosofia o ser humano é bom, o ser humano é naturalmente bom, o ser humano é naturalmente ruim. A gente fazia muito isso na filosofia moderna. Até 1600, 1700, por exemplo, muita gente conhece esses dois autores aqui. O Hobbes, por exemplo, falava o ser humano é naturalmente mal. O Rousseau falava o ser humano é naturalmente bom. esses autores, ah, tem outro ainda, o Locke, o ser humano naturalmente não é bom nem mal, mas ele é uma folha em branco. Esses conceitos de naturalmente, de natureza humana, eles não são mais usados na filosofia contemporânea desde 1800. Nem na filosofia, nem na biologia. Por quê? Simples, meu caro amigo, porque você não consegue biologicamente determinar o que é socialmente construído e o que é biologicamente determinado. Então, falar de uma essência humana, que o ser humano é assim, é assim, é, sobretudo quando se refere a comportamento, é extremamente difícil. É extremamente difícil quando, para não dizer, é metafísico, complicado. Então, a gente não fala mais de uma natureza humana, mas de uma condição humana, como bem diz Hannah Arendt, por exemplo, ou de uma existência humana, como diz o Sartre, que eu acabei de referenciar. Então, voltando aqui ao comentário desse querido colega, que quase não me ofende, o Leandro Schirman, então ele fala que mundo que eu vivo, de que não existe natureza humana, pois bem, é o mundo da filosofia contemporânea. O Marcelo Alaújo fala que ter força é naturalmente construído, mas o homem dominou o mundo naturalmente nos últimos 10 milhões de anos. É um argumento, uma falácia de tempo, um demoral, não é evidente. Alex André fala que a força física não é uma construção social, é biológica, também não é válido. Enfim, esses são alguns dos erros que nós cometemos quando pegamos conceitos filosóficos e não analisamos de uma forma tranquila. Então, meu amigo, se você quer analisar de forma correta, você pode até gostar do movimento Redfield, não tem problema nenhum. o que eu acho extremamente equivocado não é o movimento Redfield, não é o movimento feminista, não é qualquer movimento que seja. O que eu acho extremamente equivocado é fazer mau uso desses conceitos, sobretudo quando se usa os conceitos filosóficos de forma rasa e superficial. E se você não quiser usar de forma rasa e superficial, dê uma olhadinha no meu curso Jornada da Filosofia Explicada. Assim, você se aprofunda e, enfim, quem sabe, pode conhecer um pouco melhor as origens do pensamento filosófico e não para há 400 anos atrás. Link para o curso aqui na descrição desse vídeo. Atenção 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 Obrigado.